Fala aí galera, meu nome é o Patriota, aí galera, vamos lá fazer mais uma aqui, eu acabei jogando mais uma galera, não foi no vídeo de ontem que eu não sabia se ia jogar, mas vai jogar, agora vocês vão jogar, a gente vai jogar, todo mundo vai jogar aqui. Pô maluco, olha só como é que tá a comp do nosso time, os caras tão querendo fazer algo extraordinário, aqui, 4 tanques, 1 healer, agora eles mudaram, beleza, pô, mas logo as áreas, mano, tá bom, bora. Aquilo que eu tava falando lá do jogo aparecer pra mim, as vezes eu fico vendo na edição, quando eu vou editar o vídeo, eu vejo assim, tipo, eu lembro claramente na minha mente que o bagulho, tipo, demorou 15 segundos, quando eu vou ver demorou 5, tá ligado, tipo, é uma parada bizarra, tá ligado. Vambora, vai, o que eu faço, foda-se. É, fica aí então, foda-se, vou lá pro ponto. Junto, time, tá cada um do lado. Eu não consigo seguir... Eu pisei no ponto aqui pra virar eles. Ai, ai, ai. Tá. Cara, vai os 5 junto, velho. É, tem que ir os 5 junto aí, cara. Tem como se pode curar vocês, Helion. Eu vou ficar parada aqui, esperando todo mundo. Foi 2 pra esquerda, 1 pra direita e 2 atrás. Vai junto, pega a rampa aqui em cima e deixa eu de peru aqui, de tracer. Não, encaixa. Calma com o lobo... 止mada, jeto. Olha aí, daqui a Invari. Está com o ready-to. Tem que ir atrás eu venho. Eu não consigo vir que isso... Caralho, eu não acredito nisso, cara. Eu subi, eu subi, mas tá foda, hein? Tem esse metal lá, eu tirei o TP, mas caralho, esse negócio de punk pra caralho, sei lá, mané, não curto não. Vou andar com eles aqui. É uma DV em mim, uma DV em mim, socorro. Caralho, cara, cadê o resto do time, bicho? Caralho, eu vou ter que pegar o segundo aqui. Viva, não vai deixar pra vocês. Cadê o time, guys? Vocês tão indo um pouco de lado, velho. Tô editando nisso. Não parece que é mestre essa porra, velho. Gente, eu vou ter que pegar o meu app aqui. Ai, cara! Cara é, vou ter que pegar o meu app aqui. Ah, eu tenho você em meus olhos. Deixa ele dormir aqui atrás, deixa ele dormir aqui atrás. Está dormindo aqui atrás, depois a gente pega ele. Oh, você parece que você está morto. Você não está morto. Eu estou com o fogo. Essa é a caixa. Estava muito deslocando, galera. Carro sem parar. A DIVA ainda está atrás da gente? Não, já morreu. Eu tenho sua capacidade. Carro, carro não sopa. Minha ultima é a carga. Compre com muito tanque e não tem jeito, cara. É, eu tenho sua capacidade. Vou ficar atrás dos tanques só chumbando. Não, não é. Quem está apenas atingido? Vem para o lado. Compre com o lado. Precisa para o lado. Ah! A gente tem que ter esse palco. O soldi é lá em cima, cara. Ah, vai ficar lá em cima. Porra, achei que ia ser o desespero isso aqui, cara. Só cuidado e pera na backline, velho. Não, o soldi está lá na frente já. Eu sou um homem, eu tenho você no meu lado. Não, 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 não falta, não volta. Porra, tá louco, que isso? Conseguimos, finalmente. Só faltou juntar, não entendi o início do jogo, o que que tava acontecendo ali, cara. Lembra de ver uma Tracer correndo em volta, lembra de ver se fica com... sei lá, maluco. Eu vou de Soldier de novo, cara. Isso, Zariazinha. Cara, pedia, cara. Tava jogando bem, tava atrapalhando os caras de Tracer ali bem na função, sei lá, maluco. Caralho, agora pegou o Soldier do bagulho e foi mesmo. Também o Soldier é uma arma do Soldier. Ela não atira bala, ela atira tijolo. Ou é o míssel da Pharah essa porra, porque... porra, 19 de dano, né? Por tiro... não, 19 ou 20? É 20, agora eu não lembro. É 20. Low Damage, Low Damage? Blizzard, se tem Soldier, não tem Low Damage. É muito dano. É Over Damage, tá passando do limite. Deixar o Soldier atirar é o deus e sacuda, cara. Ah, e galera, eu mudei nas opções, tá? Tem gente que não viu o vídeo que eu falei que eu mudei as opções porque a mira tá fechada dentro do Soldier. Ela tá fechada, mas se eu pressionar, ó, ela não vai reto. Ela tá abrindo, tá ligado? Mas ela fica fechada pra eu ter uma noção boa. Eu vou ficar aqui com eles, cara. Na moral, não vou andar nem margem. Se eu ficar lá do outro lado, lá, ah, neguinho deve se empolgar lá, daqui a pouco tá todo mundo lá. O ideal seria ficar lá, eu acho, cara. Mas aqui tá bom que eu vou botar dano no Shield do Rain deles. Porra, se a gente ganhar isso aqui vai ser um milagre, mano. Ou não, tipo, a galera parece que joga bem, tá ligado? O negócio é que tava uma desorganização do caralho no início. E tá todo mundo no voice chat? Tá todo mundo no voice chat, ainda bem. Preciso, German engineer. Preciso, German engineer. Preciso, German engineer. Não se preocupe, meus amigos. Eu sou a sua espelha. Eu não sou mais um jovem. Eu fui baitado muito escroto. Eu vou botar 100 mecha. Não é um soldier no high ground, ele pegando aí. Dá, não, entende. Agora vou pegar. Objetivo perdido. Stoppa o pão. Eu não ouvi os passos deles, cara. Quando eu ouvi, já tava tudo ali, já. Segura na curva. Espera jantar. Calma, tô chegando. A gente tá matando. A gente tá matando. E vai. A gente tá matando. É... Que coisa é matando. Eu sou uma pilha. Eu sei tá matando. Eu tenhoho te procurar o comendor de. Me não sou zero. Como você, eu amo. É uma vez que eu vou conseguir. Eu vou conseguir... LITERALMENTE ATRÁS Viva no high ground, se eu já era atrás, eu acho que... Puta que o pariu! Tá complicada a situação, hein? Já levaram! Cara, eles foram bem forte, cara! Eles tão comendo a gente pelas costas, cara! Não! Os caras tão vindo com tudo, mano! Não tá tendo o que fazer aqui! Tô atirando, atirando, atirando... Não caio! Tô atirando o escudo, tô atirando tudo, cara! Parece que só eu tô dando dano, você é foda? Tô atirando o trânsito, Glória! Chegando! Nossa, pra quê? Nossa, eu bati no bagulho sem querer! Olha o Winston aí, André! O Winston tá com dois de vida! O Winston tá com dois de vida! O Winston tá com dois de vida! Não! Tá tudo aqui em cima, hein? Tá todo mundo em cima! Tá todo mundo aqui em cima mesmo! Tem um Roger dormindo ali! E aí na velocidade que todos os inimigos... Tá com dois de vida! Eu vou botar ele em cima mesmo! Ou eu vou botar ele em cima mesmo?! Sim! Mas aí eu vou botar ele em cima mesmo! Eu não sou mais um homem jovem. A luta do Road em mim. Linda galera, linda, 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 puta que o pariu. Filha da puta. Porra esse filho da puta? Minha caixa é quase pronta. Eu vou descer em. Fica aqui em cima, o Road. Fica aqui em cima. Tá, tem mais gente aí em cima. Sim, a gente tem que controlar aqui em cima. Eu e tu aqui, acho que a gente consegue. Caralho. Ó o macaco na... 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 Eu tô morto, galera. Toda hora tá dead. Tô voltando, tô de ult. E a gente com o Bolt, né, pra assustar. Ó o Soldier High-Arm, Soldier High-Arm. Sabia. Que cara aí hoje? Não acredito. Ele tem ult, hein. Ele tem ult, esse puto. O que? Solda atrás, solda atrás, solda atrás, solda atrás, solda atrás. Tô na granada. Eu morri. Soldado caiu. Tem um soldado atrás deles mesmo, lá na porta da Braça Badger. Tá atrás de todo mundo. Tá, eu morri. Não, 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 não. Ah, é o Neg não. 60 segundos. Tô gerando tão A? Não, não, não. Ah, eu vou ter. Tá, 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 tá. Olha o cara. Ah, é o cara. E eu costei no ponto ali, senão não tá bom. Ah, puxaram pra trás. Beleza. Tem que tomar cuidado com isso, quando a gente avisa o Soldier atrás, vem alguém pra poder salvar, velho. Eu tava morto. Nessa hora que o Soldier apareceu ali, eu tava morto, tomei o rush do Roger. Não, sim, tudo bom, pô. Mas avisei, tipo, muito tempo atrás, nenhum resto do time apareceu, velho. Eu vou fazer mercy aqui, porque eu tô vendo que vocês vão morrer. Eu vou ficar do outro lado do bagulho agora, esperando. A gente conseguiu defender mais tempo do que eles, pelo menos. Vamos fazer o seguinte, o Roger vai ficar do meu lado. A gente vai proteger tanto embaixo, tipo, vai ficar dois de olho embaixo e o resto em cima. Eu vou ficar aqui onde eu tô, ó, soldado aqui. Eu tô olhando o ponto, tem visão de tudo aqui. Eu só não vou poder atirar na porta lá com vocês. Se eu conseguir controlar as coisas aí, então tá bom. É, só chegar pra trás, chega pra trás que eu falo, que eu consigo atirar. Puxa, tá tenso. Eita, caiu um bagulho aqui do nada, sozinho. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 60 segundos. Tem embaixo, mesma coisa, mesma coisa. Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, cara, como é que esse cara deu a volta aí, galera? Tá lá onde eu tava. Pô, que é isso? Tira o Soldier lá do High Ground. Não, desceu, desceu, desceu do High Ground, matou. Pô, caralho. Por onde é que esse cara passou? Por onde é que esse cara passou? Ponto, galera. Defenda o objetivo. Nossa, os cara pegaram em segundos. Meu Deus do céu. Impressionante como o cara consegue passar e nem ver nada. Se for mais, o ultimo eu escolhi. Meu ultimo é impedido! Meu ultimo é impedido! Meus ultimi não vai encarar. Não! Não! Então o Giorgio é novo aqui atrás. E já volto. Caralho, cara. Aí, eu tô impressionado. Tem 3 minutos, cara. Dá pra levar essa porra. Pressionado, como é que aquele Soul já passou ali e ninguém ouviu um passo, nada. Caralho, eu não sei em que momento eu tenho que ver no replay depois que ele passou na minha tela que eu não vi. Porque eu devia estar olhando pra baixo pra alguma coisa. Eu não vi. Parece foda isso aqui, cara. Eles entraram muito bem. Mas muito bem mesmo. Eu não posso morrer, mané. Eu não posso morrer. Caralho, impressionante isso, cara. Impressionante. Eu tomei o Helix na boca. Caralho, impressionante. Todo mundo concentrado aqui. O Roger tá agachado. Ele não tá... Eu vou ficar agachado também aqui do lado, tá? O Roger parece que tá cagando, pô. Não posso morrer, não quero ir. Tá cagando um direito. Vão embora. 5, 4, 3, 2, 1. Atacão comence! Vai ter alguma surpresa, mané. Esses caras tão cheio de surpresa. Juntos Vai por baixo ou direita? Todo mundo aqui Deixa a D.V. lá, eu tenho que controlar a Hangar Pegou o Heim, pegou o Heim e matou Comendo, comendo, comendo Meio dividiu Ah, meio dentro da casinha, meio dentro da casa Atraga você Você vai morrer! Ai, tu tem bala! Deixa eu pegar o Reground Reale, 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 reale! Tenta tirar o soldier lá do hanground Mais uma coisa, saindo um pra cada lado É cheiro do soldier do hanground Ah, não acredito nisso Soldier tá lá dormindo, ó Qual que é o problema de vocês ir por cima, um pela esquerda e de novo Porra, velho Eu queria passar só pra esquerda, só ver o que ele vai fazer Os caras tão tudo divididos e tudo cancelado Não vai dar não, mano Não vai dar Oh, Glória, meu amigo O visor está pronto para o deploiamento O último push está do Road e a Diva Espera eles e a gente vai conseguir A Diva pula lá no soldier Não deixa ele jogar Ahhhh Não vou nem falar nada, senão o nego vai ficar chorando pra caralho Eu não sei o que o Reinhard está fazendo com o escudo baixado ali Fica esperto com a parede da meia Vamos, vamos Vamos Acho que eu... Eu tinha que passar pra esquerda, cara Ah, eu tenho você em minha casa O que você tem? 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 Cara, é carro. 100% carro. Momentos atrás de você, me juntem! agora vai cagar. Nossa senhora. Cara, vocês estão indo solo de novo, cara. Ah, melhor. Pra que isso, cara? Fala, fica no carro. Porra, tá falando... Eu tô falando só com vocês. Tá falando a desgraça do Reinhardt que tava com o escudo abaixado ali pra nada no canto. Eu não sei pra que. Não sei pra que que eu tava ali. Era certo que os caras tinham tudo ult, cara. Era certo isso, era certo, era certo, era certo. Eu vou botar na Ana aqui, cara. Deixa eu ver quanto é que vai descer aqui agora. Eu não entendi esse Roadhog ali agora, cara. Pra que que ele tava indo na lateral assim? Não tinha como sair do carro, mano. Cara, quase 30k de dano, mano. Também eu tava chumbando bala no escudo direto, sem parar. É, perdeu 30, mais ou menos o que tava. A profecia que eu falei, a profecia, cara. A profecia. A gente ganhou duas, empatou uma, perdeu agora. Tá bom, né? Tá bom, vamos dar um relax, vamos dar um relax. Caralho, cara, esse Roadhog, pra que que ele foi morrer ali, cara? Meu Deus do céu. Engraçado é que, tipo assim, os caras defendendo ali agora, tinha Soja e a Ana lá no canto, Reinhard deles no chão, Skidiva ali no chão e Roadhog aqui também, tá ligado? E eu não lembro nem quem era o último deles lá, que tá faltando aí alguém. E eles tavam tudo espalhado. Se a gente vai que nem um bloco ali por cima, a gente entra. Se a gente vai que nem um bloco ali por baixo, a gente entra. Mas não, tem que ficar no meio e não dá pra passar, tá ligado? Eu fui tentar passar pela esquerda ali, aquela hora que eu tomei o hook, pra poder dar tiro de uma direção diferente, pra aliviar um pouco ali no choke point que a gente tava. E acabei morrendo. Me fudi. Puta que pariu, cara. Cara, foi a mesma merda do início do round ali, cara. Puta que pariu. Ainda tem que ficar escutando o cara do Reinhard lá, com o escudo baixado, falar que ninguém sabe jogar. Foda. Mas é isso daí, cara. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like puladíssimo, deixe seu comentário aí, vai dizendo o que que você achou da nossa play aqui agora. Espero que meu canalzinho não é inscrito e não perder nenhum vídeo. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Legendas por TIAGO ANDERSON